Ô Neto, você tá ficando meio estranho esse negócio, né? Ele tá ficando até orgulhoso, né? Esse negócio, você fica sorrindo. Eu fui lá na escola dele, eu cheguei perto dele pra tirar uma foto. Pra turma, né? Vai, vai, vai. Olha aqui, ele não sobrou. Ele não olhou. Eu fui essa feira lá. Olha o ursinho. Eu cheguei lá na escola, ele falou, ai, ela é morada do Sebastião. Que ele falou, né? Mas ninguém tinha conhecido. Aí eu cheguei lá, todo mundo, ninguém que não acreditou. Só que o daqui, nós não comeu não, ó. Não madurou. Só que o daqui, nós não comeu não, ó. O daqui não madurou. Puxou tudo, parecia que tava, eu cortei, mas tava, tá maduro, né? É isso aí? Essa é a perfeita. A perfeita é a perfeita, a perfeita é a perfeita. Teu perco aí? Tá Quero sair Quero sair Passar o bebê e passar na casa Vai já, com o bebê e mata o bebê Corta a pão Vamos, vamos, vamos Vamos, aqui ó É um pão aí, ó Você quer sair, meu amor? Peraí que a vovó já vai pegar você Você compra aí, põe aí em cinco minutos e... ...emburri pra casa e tem um forte por dentro E massa? Massa, que eu a massa Pode deixar todos os adiúdos Pode deixar todos os adiúdos Põe aí na casa Põe aí na casa